Overwatch tem um arsenal de heróis super legais, mas com certeza a Diva é uma das que faz mais sucesso entre os jogadores. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês um lado diferente dela, analisando como que a cultura coreana foi usada pra criar a personalidade e as skins da Diva. Como a gente sabe, a Diva, ou Hanason, que é o nome original dela, e o seu mecha fazem parte do exército sul-coreano. Mas mesmo ela sendo uma atiradora de elite, um soldado de elite, ela ainda tem uma das personalidades mais charmosas dentre todos os heróis. E isso não é por acaso. Um comportamento que é super comum entre os jovens coreanos é o chamado aegyo, que são esses gestos e ações que são consideradas fofas. Normalmente é considerado como uma forma de afeição ou de carinho pros amigos ou pra família ou pra quem você gosta, mas também pode ser considerado uma forma de charminho. E no K-pop isso é uma prática extremamente popular. Você já deve ter visto que às vezes os grupos fazem umas apresentações fofinhas, ou as pessoas tiram foto assim, eles fazem o coraçãozinho com a mão. Então, isso é aegyo. E a Diva demonstra muito aegyo nas poses finais dela de vitória e tal, quando ela faz o sinal de paz, ou quando ela manda um coração. Mas até mesmo assim, na roupa dela que tem as duas marquinhas no rosto, o chiclete. São todas as coisas que contribuem pra deixar ela fofa. E faz todo sentido ela ser assim, porque como ela tem 19 anos e ela é uma jovem coreana, é de se esperar que ela tenha esse comportamento de aegyo. E os designs das skins da Diva também refletem muitos aspectos da cultura coreana, tipo a Wave Racer Diva, que foi a skin especial de verão. Enquanto pra gente é muito diferente, né, usar essas roupas de manga comprida pra nadar, na Coreia é na verdade muito comum. Tanto os homens quanto as mulheres frequentemente usam essas roupas que são mais cobertas quando eles vão pra praia, ou pra um parque aquático. Seja tanto pra se proteger do sol, mas também por modéstia, pra não mostrar tanto corpo. E se você por acaso assistir um dos vários programas de variedades coreanas, em que em algum episódio eles vão pra praia, ou eles vão fazer alguma atividade na água, você vai ver que os participantes do programa sempre vão usar short, ou uma blusa de manga comprida, ou uma camiseta, ou uma bermuda. Mas na verdade uma das coisas mais legais dessa skin tá num detalhe, que é nesse padrão de flores que você vê na blusa da Diva e também no meca dela. Muita gente deve ter achado que era flor havaiana, porque tem a ver com verão, tem a ver com praia, mas na verdade é uma flor que chama Mugunhwa, que é a flor nacional da Coreia. E lá essa flor é tipo um símbolo histórico de perseverança e resistência do povo coreano contra as guerras e invasões que eles sofreram. Então faz sentido a Diva usar isso, como ela tá no exército, então ela protege o povo. E essa flor é super querida na Coreia, ela tá no hino, a imagem dela é usada em muitas atividades oficiais do governo, tem parques que preservam essa flor. No final das contas os coreanos percebem essa flor como um símbolo de união, paz e felicidade. Legal, né? E também a skin policial da Diva é uma outra que é legal de analisar, apesar dela não ter tanta história assim, ela é mais uma curiosidade. Como a Diva trabalha no ramo militar, faz todo sentido que ela tenha uma versão alternativa com uma roupa de policial. E esse design específico foi totalmente baseado em como é realmente o uniforme da Polícia Nacional Coreana. Não só a base de calça, camisa, chapéu e gravata são os mesmos, mas você pode ver os detalhes também, tipo a tag com o nome, as estrelas nos ombros e o distintivo na lateral da camisa com o kjongchar escrito. E kjongchar significa polícia. E uma outra curiosidade legal também é que como a blusa da Diva é azul, quer dizer que ela trabalha como policial civil. Se a blusa dela fosse branca, por exemplo, ela seria uma guarda de trânsito. Mas a maior riqueza cultural tá na skin palanquin dela, que é do ano novo lunar de 2017. Os coreanos seguem o calendário lunar, então por isso eles comemoram o ano novo numa data diferente da gente. O ano novo deles chama solar e eles comemoram com comida típica, jogos folclóricos, as famílias se encontram e eles usam também o traje tradicional que é chamado de hanbok. Hanbok é uma vestimenta tradicional formal que os coreanos usam nessas celebrações e cerimônias que são muito importantes. E é isso que a Diva tá vestindo nessa skin dela. O hanbok é composto por uma camisa que chama jogori e uma saia, no caso das mulheres, que chama chima. E ele tem uma silhueta que é super característica e que foi feito desse jeito pra transmitir elegância e suavidade. O hanbok da Diva é obviamente uma versão bem estilizada, porque ele tem a saia mais curta, mas estão todos os elementos lá, incluindo um adorno de cabeça e também esse acessório que eles penduram no cinto que eles chamam de norigue, que é um amuleto da sorte pra desejar coisas boas, trazer coisas boas. Na maioria das skins o mecha da Diva não muda tanto, ele só é um pouco estilizado, mas nesse ele se transformou completamente no palanquim, que eles chamam lá de kama. Assim como o kama tradicional, o mecha dela possui uma textura de madeira com adornos naturais e a janela tem esses recortes geométricos e essas decoraçõezinhas penduradas na borda. Historicamente o kama era mais utilizado pra levar pessoas da realeza, mas hoje em dia usa no casamento. E o modelo do casamento parece muito com o mecha da Diva. Agora, com quem a Diva vai casar, eu não sei, mas podia ser comigo. A diversidade cultural dos personagens do Overwatch foi uma das coisas que fez ele ser tão popular, porque os heróis são muito diferentes um do outro. Então muitas vezes as skins têm razões culturais por trás que a gente não sabe mesmo. Por isso eu quis, através de um jogo tão popular, te apresentar um pouco sobre a cultura coreana. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo grande no coração e até a próxima. Winky Fees!